É, porque ainda no Vale do Aço, um homem de 39 anos, ele foi preso, suspeito de cometer o crime de estupro. Segundo as investigações, a vítima é uma jovem de 18 anos. Agora nós estamos falando de outro caso, mas com o mesmo tema, Gisele. Isso mesmo, Nico. E aqui em Ipatinga, a vítima é uma jovem de 18 anos e o suspeito um homem de 39 anos. Ele também é investigado por importunar sexualmente adolescentes. A polícia conseguiu prender este suspeito, que também está à disposição do sistema prisional. Já está, inclusive, no sistema prisional. Segundo as investigações, Nico, o homem de 39 anos, ele abordava as vítimas da seguinte forma. Ele parava próximo a essas vítimas, perto de escolas, inclusive, e perguntava a essas meninas onde ficava determinado estabelecimento. A localização de um determinado estabelecimento. E ali, segundo as investigações, depoimentos também recolhidos pelas próprias vítimas, ele dizia estar confuso. Ah, eu não sei bem onde fica este lugar que você está falando. Você pode me direcionar? E aí, essa jovem de 18 anos acabou aceitando uma carona com ele. Nas investigações, ficou apontado que ele ofereceu um suco a essa jovem. E neste suco tinha ali substância entorpecente. A jovem, ela foi drogada. E então, que aconteceu este estupro contra essa moça, né, de 18 anos. Então, ele também é investigado por importunar outras duas adolescentes. O homem já foi ouvido pela delegacia de mulheres. E agora, ele está, já foi destinado ao sistema prisional. Inclusive, a Polícia Civil, Nico, aconselha que caso existam outras vítimas que possivelmente tenham sido abordadas por este homem. Olha só, um detalhe muito importante aqui. É que ele dava preferência para abordar essas vítimas próximo a colégios públicos. Então, a polícia pede o seguinte, né, adolescentes, jovens, que tenham sido abordadas por um homem próximo a este, a escolas, com essa tática, né, de perguntar onde fica determinado estabelecimento, que procure a delegacia de Polícia Civil especializada em atendimento à mulher de Patinga, que fica no bairro Iguaçu, aqui em Patinga, na Rua Pedras Preciosas, 755, no bairro Iguaçu. Eu vou repetir o endereço, Rua Pedras Preciosas, 755. Então, de repente, né, tem mais vítimas aí que vai ajudar a polícia, as investigações, né, ter investigações mais robustas, detalhes mesmo sobre este assunto, Nico. É, porque pode realmente ser que tenham outras vítimas, né, Gisele? E aí, fazer esse relato, a polícia, né, a polícia explicou como é que é a dinâmica, nesse caso específico, que ele se aproxima, como se estivesse posteando um assunto sobre uma localização de algum estabelecimento. E aí, nessa conversa vai e vem, nesse caso aí, ele entorpeceu a jovem, né? Quer dizer, além de cometer o estupro, ele utilizou de um meio ardiloso para poder chegar nesse crime fim, que foi o crime de estupro. Já está nas mãos do sistema penitenciário, já está por conta da justiça. É aguardar agora os desdobramentos disso. Lembrando que a gente não está acusando ninguém, né, Gisele? A gente está só reportando o que a polícia vem investigando. E a polícia investigou, né, são diligências, são indícios. Ela vai atrás disso, ficando comprovado aí, né, tendo esse nexo, chamado nexo causal, eles vão levar até a baila da justiça para que a pessoa possa se explicar. Lá tem a ampla defesa devido ao processo legal contraditório. É a prova da polícia civil levantada no âmbito do inquérito que vai ser colocada lá e a defesa vai calçar as suas argumentações a respeito desse caso. Mas, ficando comprovado, a gente já lamenta muito, né? Lamenta muito, lamenta demais, né? Porque a gente sempre pensa do ponto de vista da vítima, né? O estrago que fica sobre ela, né? Ou dentro dela, na mente, entranhado na história da pessoa, né? É. Obrigado, viu, Gisele?